Aproximando Corações Bom dia Anderson Silva, bom dia ouvintes do programa Pão com Ovo e do quadro Aproximando Corações Eu sou a Marcela de 32 anos do bairro Barra da Lagoa Quero contar minha história hoje Uma história que não é muito boa Gostaria que você Anderson Silva me desse a sua opinião com a ajuda dos ouvintes do programa Pão com Ovo Quero ressaltar que quem me apresentou esse programa foi a Lourdes de Viguaçu Ela me contou desse programa já tem uma semana que eu estou escutando Eu ouvi várias histórias Portanto resolvi colocar a minha, expor a minha história E ela começa assim Há quatro anos atrás Eu vim de Pernambuco Tentar uma vida nova aqui Na grande Florianópolis Pois no Pernambuco O número de desemprego estava muito grande E falaram desse lugar Eu vim com planos De conseguir as coisas Anderson Aluguei um quarto Coloquei currículo dentro de uma pasta E fui atrás Corri, bati, persisti, conversei Até que eu consegui Uma grande sapataria De uma loja de sapataria ali no centro de Florianópolis Eu estava com o plano de conseguir as coisas De ajudar a minha família Mas de repente vi tudo isso Desaparecer Com um grande homem Que eu achava que era o amor da minha vida Não vou citar o nome dele Porque não vale a pena A gente começou a trocar olhares Dentro da loja Eu fiquei deslumbrada Com a sua educação Com a sua beleza E começamos a sair Para lanchar juntos Depois Quando a gente saia da loja A gente ia fazer outros lanches Ou tomar um chopizinho Acabamos que ficamos E então a gente Começamos a namorar Passamos quatro meses namorando E eu cobrava dele Para que ele me apresentasse Para a sua família Mas sempre ele tirava o dele de reta Sempre Passei a desconfiar E ficava muito chateada E brigamos várias vezes por conta disso Depois de um tempo Eu descobri que eu estava grávida Grávida Anderson Era uma coisa que não estava nos meus planos Eu vim para cá para batalhar Para conquistar Confesso que fui uma fraca Eu não consegui Dar Prioridades Aos meus planos E de repente Ele começou a me evitar Pediu a conta da loja E eu sei sem saber o porquê Não quis me dar satisfação Eu falei para ele que eu estava grávida Me bloqueou das redes sociais Do whatsapp Do facebook E eu fui procurar Eu fui atrás Quando eu penso que o pior já tinha acontecido Aí é que vinha a bomba Ele era casado Casado Anderson O que fazer? Agora estou com Esse filho Que vai nascer daqui a três meses Só E não volto para Pernambuco O que é que eu faço? Me diz A mulher dele disse Absurdo Para mim Como se eu tivesse sido ocupada Pois ele me enganou Fica difícil de acreditar nos homens Hoje em dia Eu quero A sua opinião Anderson O que eu faço? O que eu devo fazer? Eu quero a opinião Dos Ouvintes Do programa Pão com Ovo Se eu soubesse Que ia ser assim Tudo por nada Eu confesso Que eu acredito Ouvintes